Olá, meus queridos, minhas amadas, graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos vocês. Estou aqui numa live surpresa, não avisei com antecedência que estaria aqui, mas eu resolvi fazer essa live para trazer a todos vocês o andamento de como está tudo o que nós temos feito para mostrar realmente a transparência de minha parte a respeito de tudo o que vem ocorrendo. Acabamos de fazer aqui agora, neste momento, a coleta de metadados pelo perito com a presença de órgãos de imprensa aqui juntamente comigo para que tudo isso seja esclarecido o mais breve possível de uma maneira justa, de uma maneira verdadeira e que não fique trazendo algo assim do tipo Ah, eu acho que... E aí a pessoa acha que e vai afirmar como se fosse algo real e verdadeiro. Não deem crédito, não deem ouvidos, porque aquilo que eu digo é aquilo que eu faço e é o que eu vivo. Sempre foi assim e sempre vai ser. Não partindo de mim a afirmação ou a negação, não deem crédito, porque muito provavelmente é achismo, é interpretação equivocada ou apenas algo a fim de atrair, com toda certeza, audiência para aquele veículo de informação. Eu vou virar a câmera aqui para que vocês vejam que nós estamos numa sala com membros da imprensa, minha advogada, a doutora Juliana, o perito também, o Wesley, sua assistente. Estamos todos aqui, nesta sala, aonde nós fizemos, acabamos nesse presado instante, a coleta de metadados. E nós temos aqui, então, Alexandre. Eu quero aqui, eu vou pedir para você se identificar, dizer qual é o seu canal de informação para todos que estão acompanhando a live neste momento. Rapazes e senhores, meus irmãos, eu sou Alexandre Pinheiro. Nós estamos aqui para esclarecer, deixar gravado, deixar junto com os peritos aqui, tirar todas as dúvidas para passar para os irmãos e ver realmente quem está errado, se é alguém que está querendo alguma coisa com a Leia, sujar a imagem dela, ou se realmente ela fez isso. Sou imparcial, tenho um canal no YouTube, muitas pessoas como você, eu acho que deve ter me visto já, e vamos tentar esclarecer ao máximo isso daqui, junto com a Leia. Exatamente. Este é apenas um membro de imprensa que acompanhou a coleta de metadados que foi realizada aqui neste instante. Temos mais um membro de imprensa aqui conosco. Ele próprio vai se identificar a todos vocês. Olá, rapaz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é William Messias, sou jornalista e psicólogo, sou um jornalista independente, não sou membro da IPDA, vim aqui acompanhar os trabalhos, estou aqui desde o início, estou representando uma rede de portais do interior do estado de São Paulo, entre eles o Clube do Jornalismo, que é uma rede de jornalistas. Então, como havia dito, vale frisar, não sou membro da IPDA, sou um jornalista independente, e estamos agora aguardando o desfecho desse laudo que deve sair nos próximos dias. Um abraço a todos. Exatamente. E eu quero também apresentar para vocês, e que ela possa cumprimentar e dar uma palavra, a minha advogada, doutora Juliana Grigório, que tem acompanhado desde o início, desde o momento em que esse vídeo nefasto foi publicado, até este momento, ela tem me dado todo o suporte jurídico a respeito disso, e ela também tem uma palavra, uma saudação a todos vocês. Paz e senhora a todos, em primeiro lugar. Estamos aqui numa sala, eu vou mostrar a sala para ver, esse aqui atrás é o Wesley, que é o nosso perito, essa é a assistente dele, eles fizeram toda a coleta de dados, aqui está o material dele, trouxe bastante coisa, e essa é o resto da sala. Só complementando aqui, acho que é importante deixar claro que nós fizemos um convite à imprensa, enviamos mais de oito links aí para quem se interessou em estar aqui, canais grandes, inclusive, mas desses aqui, sete responderam, né? Se credenciando para esse momento, mas apenas dois vieram. Mas, de qualquer forma, o trabalho foi aqui bem colhido, nós estamos fazendo de tudo agora para poder provar a inocência da lei, mostrar que esse vídeo foi uma armação sim, certo? Agora eu vou voltar, acredito que ela tenha mais algumas palavras. Obrigada, doutora Juliana. Eu quero também uma palavra, ainda que rápida, do nosso perito, que tem agido de maneira muito profissional, totalmente imparcial, e ele se deslocou de Curitiba para São Paulo, para estar aqui, a fim de procedermos a esta tarefa, a respeito da coleta de metadatos. Então, Wesley, por favor, queira dar aqui uma palavrinha a todos que estão nos acompanhando neste momento, através dessa live. Olá, tudo bem? Sou o perito Wesley, sou responsável pelo laboratório da UAS Perícias Forenses em Curitiba. Vim aqui para São Paulo, junto com a minha assistente, Eduarda, para fazer a coleta dos padrões fonéticos da senhora Leia. Acredito que em dois dias o presidente já tenha todo o parecer concluído. Vou entregar primeiro para ela e sua advogada. A perícia em áudio, ela ainda está em andamento. A perícia de fonética ainda está em andamento. E acredito que com o material que a gente conseguiu coletar hoje, foram três tipos de coletas que foram realizadas. Coletas de leitura de um formulário, coletas de repetição de falas, coletas de treinamento de voz. Então, a gente fez bastante material para que a gente possa ter um laudo conclusivo, ter um laudo seguro, um laudo que traga a verdade técnica em relação ao arquivo, para testar se aquela voz daquele vídeo, infelizmente vazado, daquele arquivo que não é um arquivo original, é um arquivo editado, qual a primeira perícia já comprovou, foi atribuído à Leia ou não. E então, que vocês tenham a verdade nas mãos, de modo seguro e transparente de alguém de confiança. Muito obrigado, Leia, pela confiança do laboratório, vou devolver a palavra. E antes de encerrar esta live aqui, que eu resolvi fazer rapidamente, para deixar vocês todos cientes do passo a passo, o que está sendo feito, nós não estamos acuados, não estou aqui quieta, num canto, enfurnada, tremendo de medo, absolutamente, não é nada disso. Porque eu sei e tenho certeza que a justiça prevalecerá, ela será feita, com toda certeza. Então, para encerrar, eu quero dizer que chegou ao meu conhecimento que o Fuxico Gospel enviou uma mensagem a mim, solicitando participar deste momento da coleta. Quero deixar bem claro a todos vocês, que eu não vi, não li esta mensagem, que eles dizem terem me enviado, porque, conforme eu disse a todos vocês, eu estou recebendo mais de 1.500 mensagens por dia, mais de 1.500 mensagens por dia, chegam nas minhas redes sociais, principalmente, através do direct do Instagram. e o Fuxico Gospel praticamente pressionou para estar presente aqui, foi enviado para o Fuxico Gospel o formulário e eles não compareceram. Aguardamos, atrasamos, inclusive, em alguns minutos, o início dessa tarefa de coleta das informações, aguardando que eles chegassem, mas eles não chegaram. Então, quer dizer, qualquer coisa que eles digam a respeito disso, alegando que não puderam participar porque foram proibidos de virem e tal, é mentira. Não foram proibidos de vir. Absolutamente mentira. Foi enviado para eles também o formulário de participação, aqui, neste momento, para a coleta de dados. Mas eles não compareceram, não enviaram nenhum representante, nem nada, nada dessa natureza. Então, pensem bem a quem vocês estão dando todo o crédito. Pensem muito bem. Não sejam injustos vocês também em darem crédito a um órgão que se diz órgão de informação, mas como é que eu vou considerar um órgão de informação que não é imparcial, já começa por aí, um órgão de informação que abona calúnias e difamações. E quando é dado a esse órgão de informação a oportunidade de vir participar de um momento tão sério como esse, que vai, por fim, elucidar de uma vez por todas toda essa mentira, toda essa acusação infundada e tudo mais, exatamente esse órgão de informação que é assim que eles se denominam, apesar de eu não considerar dessa maneira, mas o mérito aqui não é esse agora, nesse momento em que eles são convidados a participarem, é aberta a porta para eles virem participar, eles não vêm. Solicitaram também, há um tempo atrás, uma entrevista exclusiva comigo, mas eu não dou entrevista exclusiva a nenhum órgão de informação, seja favorável a mim, ou contrário a mim, favorável a qualquer uma das partes, eu posso sim pensar, cogitar a possibilidade de fazer uma entrevista coletiva daqui a um tempo, mas entrevista exclusiva eu não faço, porque eu já tenho os meus canais através dos quais eu me pronuncio, através dos quais eu digo toda a verdade dos fatos e o que está ocorrendo realmente e de verdade. Por isso eu estou aqui fazendo essa live, deste local aonde nós acabamos de coletar mais informações, para de uma vez por todas elucidar todo este imbróglio no qual o meu nome está envolvido. Agradeço de coração a cada pessoa que tem orado por mim, continuem orando. Agradeço de coração a cada pessoa que sabe que a justiça será feita e tem clamado a Deus por isso. Agradeço o carinho que vocês manifestam a mim diariamente nas redes sociais, através das mensagens que vocês me enviam. que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e saibam, vocês também estão em minhas orações todos os dias. Muito obrigada, vamos com fé, Deus no controle. Até mais, a paz do Senhor.